Fala tropa, beleza? Professor Tiago na área. Pessoal, hoje eu venho dar dicas ninja para ajudar você nos seus estudos pareiã. Presta atenção, o nível de prova vem subindo, guerreiro. É notório que nos últimos anos a prova de aprendiz de marinheiro vem sendo aplicada em uma pegada mais firme, onde os assuntos são cobrados de forma mais aprofundada, cobrando um estudo mais aprofundado do candidato. Há relatos de candidatos e professores que chegaram a dizer que o concurso de aprendiz de marinheiro está nivelado com a prova da ESA. E antes de te dar a dica, deixa eu te perguntar. Você já é inscrito ou inscrito no canal? Caso não seja inscrito, não seja inscrito, esteja se inscrevendo. Também dando o seu like, comentando o vídeo que é ultra, mega, hiper, braxa importante e compartilhando no final este vídeo. Então, olha só. Tendo em vista esse fator de um nivelamento mais alto das questões, uma dica é fazer questões de concursos um pouco mais difíceis. Como, por exemplo, a prova da ESA de 2017 para trás. Por exemplo, a EAR. Você se aprofundará nos conteúdos, tendo uma chance menor de ser pego de surpresa pela marinha. É muito importante dar ênfase em matemática. Mas por que dar ênfase em matemática, professor? Muito simples, guerreiro. O primeiro critério de desempate é matemática, pois é inegável que haverá diversos candidatos com o mesmo número de acertos, que então será como critério de desempate para subir ou descer na posição a maior nota de matemática. Logo, se você gabaritar matemática, olha só, estará saindo na frente de todos os concorrentes que obtiveram a mesma quantia de acertos do que você. As cinco matérias mais cobradas de matemática, olha só, que tenho observado nas últimas provas são, primeiro, função do segundo grau, segundo, conjuntos numéricos, terceiro, matriz e determinantes, quarto, polígonos, e quinto, função a fim. Ok? Compreendeu? Vale também lembrar que matemática é a matéria que mais reprova os candidatos. Estudos apontam que 90% dos candidatos dizem que matemática é a matéria mais difícil dos concursos. Montar um cronograma também é de suma importância para ter uma base. Contudo, preste atenção, a organização dos seus estudos é crucial para a sua reprovação. Por isso, preste atenção, organize-se através de um cronograma separado quantas horas por dia irá estudar, qual matéria irá estudar tal dia, qual é a melhor hora do dia para estudar, e dentre outros fatores. Sendo assim, com tudo organizado, você produzirá mais e logrará êxito nesse concurso da Marinha. Ok? Então, se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha nas suas redes sociais, também conheça a minha plataforma de cursos matematicapassapasso.com.br Um grande abraço, meu muito obrigado e... Valeu! Tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma